Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. O Andriola e Construções hoje está na reforma. A gente veio atender um cliente aqui, ó. A gente vai fazer a retirada desse vitrô aqui, ó. Vitrô antigo, ó. Bate fritando, ó. No mínimo. É tudo feito no ferro macio, só que foi feito de serralheria. É época de esquadrilho feito de serralheria. Então vai ser feita a retirada. Depois a gente vai fazer o requadro e deixar preparado para colocar o vitrô de pibre temperado, do index. Se você colocar uma pedra aqui. Então aqui é uma construção com tijolinho comum. A gente já começou a fazer o corte aqui, ó. Então a gente tem que evitar fazer poeira aqui. Evitar o máximo, porque aqui é um apilho. Então a gente vai ter que fazer o mínimo possível de poeira. Bagulho também. Só uma estratégia é isso aí, pessoal. Arrancar esse vitrô. Fazer um corte na lateral aqui. Fazer a retirada e fechar o requadro. Fazer um nível. Fechar o requadro e colocar a pingadeira aqui. Deixar preparadinho já para receber o vitrô. Fazer a colocação. Certo, pessoal. Uma sequência aí vai estar sendo demonstrada aí as detalhes do trabalho. Reforminha básica. Deixar preparadinho já para receber o vitrô. 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 Olha aqui ó, isso aqui era um forco de umidade pessoal, tava aqui ó, no vitrô antigo, tudo comido Apodreceu o pé do vitrô, a umidade veio pra baixo do vitrô, foi desmanchando o vitrô, ó, ferro desmanchando, ferrugem E a umidade tava andando pra parede, ó, que interessante, ó, foi o que eu falei pro cliente, que era a veia da umidade Da infiltração que tava nesse vitrô, já lembra? Exatamente o que eu falei pra ele, ó, ó, agora vai acabar se correndo Agora vai ser feito o requadro, bonitinho, cimento, vai ser colocado na pinga dele de granita, acompanhando a cor da pia Aqui, pode ver que até o espírito tá estufado aqui ó, com a dilatação da, da esquadrilha, que ele disseram aqui ó Ó, ó quanta ferrugem que marca, ó Você tem que ter regularização agora de fato, colocar tudo em neve, em bruma, na medida certinha Depois eu retornei com o vídeo, pessoal Agora eu tô dando procedimento aqui ao requadro, fazendo acerto dos laterais aqui Bati um nível, estiquei uma linha, aqui eu tô usando o sistema de linha e prescamento Só prosseguir agora aí, pra continuidade, finalizar o acabamento Depois eu vou colocar pingadinho aqui já, de granita Finalizado o requadro agora Requadro prontinho Vou colocar uma pingadeira aqui de granito preto Se alguém não tinha granito pra substituir os espelhos dessa, os espelhos dessa pedra aqui Dificilmente se acha um tal igual, né, muito antigo Então foi dada a ideia de fazer tudo sobre o imposto em preto Já trocou os espelhos, trocou tudo preto Colocou aqui também, na reta da torneira Tá bacana Mas tá prontinho, esperando a secagem pra colocar o blindex Tá na medida já certinha, já foi pedido Maravilha 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 Legenda por Sônia Ruberti